E a mulher vira o Kleber com vocês falaram que eu esqueci de ver, que eu realmente esqueci de ver E olha, que coincidência, eu realmente enriqueci Que negócio estranho, né? Se eu rir, minha namorada me dá um tiro, a Maria, que negócio agressivo da peste Galerinha, Kleberiano aqui e... Eu Rebequinha E o vídeo vai funcionar da seguinte maneira, Rebeca Tu vai se divertir muito hoje Porque se eu rir, tu vai poder dar um teco na minha cara com essa arma Calma, só tô carregando Ah, tá Tá, vamos botar uma regra no vídeo Não é se eu rir, por exemplo, você contou uma piada e aí eu rir Eu lembrei de uma coisa e aí eu rir Não, é do meme, se eu rir do meme, aí sim você pode dar um teco na minha Ela começou, ela começou a roubada já Caralho, eu queria que vocês pudessem ver isso Vamos ignorar isso? Vamos começar o vídeo? Imagina você ser corno em rede nacional e o João Kleber lança um dos passinhos mais quentes já vistos Não, 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 não Ele beijou Não, não, não Olha que filha da... Para, 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 para Ele é o maldito, ele é o maldito Ele é o maldito, eu sabia É porque, olha só, gente Essa arma aqui, ela não dói tanto Agora, essa daqui Por isso que ele escolheu Ela dói muito mais Porque essa munição aqui é nova E ela não é original para essa arma aqui Ela é um pouco mais gordinha do que a munição original E aí, ela entra Para, eu quero que você sinta dor E aí, quando eu dou o tiro Eu quero que você sinta dor Que machuque Que sua cara exploda O bagulho vai com uma pressão do caramba Isso aqui vai doer na minha cara Mas eu vou deixar você usar essa Para a cara é foda, velho Para a cara é foda Mas vamos lá Não, não, não vai tirar nenhum Eu quero, é que eu quero Vai rir, né? Não rir ainda Eu ainda tenho na terra Depois do meu pai pedir uma chave inglesa Não rir, não rir Olha só, ó Ela está acordando um gatilho Eu queria ter rido Porque esse é o tipo de piadinha Que eu me amarro, tá ligado? Mas não rir, não Eu quero a pente Ei, mãe, 5 horas da manhã Calma Você está falando para escutar calma O que é isso? Beijo no gatilho? Já, já vi Para com isso, não é? É só o teste, é só o teste Se você entra em mim, se eu morri, está fodido Eu vou te matar A piada é o seguinte Não era na cara, mas esse cara virando, derrubando Mano, eu odeio o Kleber, né? Ele inventa a regra e rouba Essa dói Calma, cara Essa dói A piada é a seguinte Aí o cara cai Para, Renek, anda logo Atira, porra Pronto Ah, eu queria sentar na cara dele Não, isso dói Essa não era a regra A regra não era na cara Os fones de ouvido E é obrigado a escutar as músicas da academia Olha o contraste, cara Realmente Não foi o Kleber, ouvindo o Samuel, mano Vai te fuder, velho É, para quem quiser É muito É porque não tinha pegado Não tinha pegado a outra? Não, não tinha, né? Ainda bem que o editor existe Ele vai mostrar o replay Não vai Já tinha acertado Já tinha acertado Ai, ele está me machucando Você não tinha Você já tinha acertado o primeiro tiro Não, mas é que ele não doeu, cara Não doeu? Filho da puta Solta 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 a arma Solta a arma Solta Vaza Vaza Senta aqui Eu sou bipolar, né? Senta aqui, senão eu vou te buscar Senta, vai ser pior Anda, porra Senta aqui, caralho Vem, sua vagabunda Vem Isso Senta nessa porra Eu não vou te dar em você, não Essa porra aqui dói de perto Eu nem esperava E tu me deu o tiro O que você é? Fala pra todo mundo ouvir Eu sou eu Não, você é um lixo Um cocô Fala Eu sou um cocô Tu é um cocô do lixo Cocô do lixo Fala, eu sou um cocô do lixo Eu sou um cocô do lixo Fala mais alto Eu sou um cocô do lixo Coitada Coitada Pera, desculpa Desculpa Agora me dá um beijinho Dá um beijinho em mim Me dá um beijinho na minha bocheça Senão eu vou tirar Tá aqui, arma Dá um beijinho Otária Não Toma essa porra Aqui Mas você não pode roubar, tá? É que eu queria te fazer dor É, eu sei o que você queria Eu também quero Professor Kai Professor, quem rir Vou reprovar de série Eu com 364 faltas Não ri Não ri Foi muito bom Mas eu não ri Detalhe Pode botar o cu Tá ligado Aquela falha Que a luz mostra Aqui na minha cabeça Não existe mais Existe sim, aqui ó Não existe Porra, ontem não tá lá Ontem eu testei E não tinha O que que tá acontecendo? Não tem, olha lá Não tem Mano, isso é ridículo Isso é ridículo Cara, eu juro Ontem eu liguei a luz Eu liguei a câmera E eu falei Ih, meu cabelo tá grande Não tá nem mais aparecendo Aquela falha Que a luz mostra Olha lá essa porra A falha que a luz mostra Então a falha existe Kleberiano Não é uma falha falsa Se a luz mostra a falha A falha existe E é no cabelo Não tava assim ontem Eu juro pra vocês Não tava O pior que eu também tenho, mano Ó É a falha Não sei nem dá pra ver, né É a falha, rapaziada É a falha Desse jeito ontem, cara Olha que ridículo Mano, na moral Não é por causa da espiral do cabelo Não, é a falha mesmo Só porque eu tô gravando, mano É porque eu acabei de tomar banho O cabelo tá pra baixo, né Ah, mas enfim Isso daí é a luz, né Até a Rebeca ficar calva nessa luz Não, isso daqui É o partimento É pra quem que Nem tem na cabeça da Rebeca Não, não Eu não mostrei o dente Eu não mostrei o dente Eu não mostrei o dente Mostrou pra caralho Riu, riu Eu não mostrei o dente Ai, caralho Filho, eu tô Tá gravando o vídeo Tá gravando o vídeo Ela vai matar ao vivo Você vai matar ao vivo Você vai matar ao vivo Para, não brinca com isso Mate, mate Mate Infelizmente ele não morreu Porque a gente já viu o vídeo Mais recente dele, né É verdade Esse cabelo é bom Esse cabelo é bom Esse cabelo é bom pra caralho Eu ri, eu ri Eu vi Tem um vídeo dele que eu acho Perfeito dele Quem tá olhando Assistindo um vídeo de casa Vai falar Olha, essa casa aqui Ela vale Um milhão e duzentos dólares Você acha que não vale? Acaba Não 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 vale Aí eu acabei de começar a mostrar a casa Ó Essa parte aqui Se chama Travesti Vale Mano, esse vídeo é perfeito Eu ri com vontade desse Eu ri com vontade Esse cara é um gênio, cara Esse cara é um gênio, mano Vai te fuder, mano Vai te fuder Cara, bom Cara, já deu vontade de rir Quando eu olhei pra cara dele Porque eu lembrei dele Esse cara é muito bom Será que eu tiro 10 No trabalho de história? Por que Hitler foi um otário? Atirou depois Deixa eu apreciar Deixa eu apreciar Ele foi malvado E machucou o pessoal, mas Caralho, as imagens É boas transição Que isso? Obrigado por escutar Foda-se Acho que ele passa na matéria, mano Tá muito chato você Toda hora de costas Eu só tô tirando nessas costas Mas é porque dói Graça Mas dói É pra doer Não é pra doer Não é não pra doer, não Eu já vou que era pra doer Nesse dia que eu tinha no teto Eu só sou amorzinho Não precisa mexer não Que dói Por favor, Rebeca Que dói, gente Parece... Obrigaderia, meu mano, racionais Vagab... Não é outra A confiança é uma mulher ingrata Que cura mais dó é essa porra A munição... Que te beija, te abraça, te rouba e te mata Não enca... Diz acreditar Nem pensar Só naquelas Se uma música ameaçar, te matar Eu piso nela O Bico deu mó novela Bico e bandidão Vou em casa na missão de trombar na Coab De camisa larga Vai saber Deus que sabe Maldade comigo Ninguém É que se o resto nem num gambé Tocou a campainha Plim Pra tramar meu fim Dois malucos armados sim Um pisqueiro e um estopim Pronto pra falar Minha preta pra falar Que eu comi a mina dele Se ela tava lá Vadia mentirosa Eu nunca vi tão malfaia Espírito do mal Cão De por cento e saia Talarico nunca fui É o seguinte Ando... Tá bom, já deu já Acho que ela sai com uma pressão, velho Acho que tem uns oito minutos Isso aqui é literalmente eu Nem sei o que vai acontecer Onde você vai, velho? Eu vou ali na pracinha Dá uma olhada nas colheradas Ah, esse vídeo é bom Esse vídeo é bom Esse vídeo é bom Tá com o meu lado Dá uma olhadinha lá nas cachorras Vamos Você não vai não Ele até pode Você não vai não Meme de cachorrinho É meu ponto fraco, amor Ela riu todo o mesmo até agora Mas tu vai machucar? Vou Dá na mão Por que você tem que atirar na cara? Tá na cara, dói Não, tem que ser na mão Dá na mão Dá na mão Pode ser na mão Pode ser? O que tu acha? Você tá acabando com a minha felicidade Vai, atira na mão Atira na mão Atira no seu peru Não, no seu peru não Atira na mão Seu peru Atira na mão No peru Para de querer atirar no peru Atira na mão Pronto 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 Ela quer acertar no peru Ela quer acertar no peru Para a sua vadia Eu se despedindo do médico Depois de fazer a cirurgia de fimose Já fez cirurgia de fimose? Não foi necessário Porque eu não tenho Não tenho fimose não Nem vê que eu não tenho fimose não Eu, hein? Deixa eu ver Deixa eu ver Não ri, eu não ri Eu não ri Eu não ri, cara Eu não ri Você tá me fudendo Como é que você tá me fudendo? Meme e égua da desgrata Como é que foi, Iba? Sem querer você apertou o gatilho Foi que eu tava assim, ó E com a mão de arma? A bala? Pra sim Ainda bem que não tava na minha cara, né? Tu tá achando que tu tá enfragmentada agora, hein? Oi, menina Na moral, pega a visão Cala a boca Cala a boca Pega a visão Presta atenção, ó Primeiro que o tom não para nunca Tu tá ligado Agora, segundo Não fala de jeito comigo Porque eu não sou no Bru Então vai tomar no cu Terceiro que o Will Smith te odeia Quarto que tu tem esse pezão gigante De alguma facão aí Quinto que tu tem uma pé de alface também Eu te vi andando na rua Tu tava toda troncha Parecendo uma filhote de girafa Aí, menina Além de tu ser toda torta E ficar passando aqui na rua Parecendo que tem esculhose Toda torta aqui na moral Tu tem maldeidão de salame, tá ligado? Maldeidão gigante que tu tem O cara é o Eminem, cara O cara não gosta de mulher, não, mano Ele só... Criticou o pé da menina, mano O cara que só criticou o pé e o dedo É ofensa Eu não ri Porque eu não gosto de pessoas Que tratam mulher mal Ah, você me trata mal Pai O moleque foi e mandou uma figurinha do ratinho E o que é isso aí? O que isso significa? O cara ficou indignado, velho O cara tá onde? Tá no coliseu? Olha o eco dele Olha o eco da voz dele O cara tá onde, mano? Numa igreja? Que porra é E qual o significado do boneco, né? Não ri, não Eu ri, mas agora... Não O combinado sou eu a te ver Rapaziada, me siga na Twitch Eu vou botar o link aqui na descrição Pra ficar mais fácil Tá tendo live de segunda a sexta-feira lá E hoje é Natal Pega no meu pau Vai ter live só até uma ou duas horas Mas se você estiver assistindo esse vídeo Eu estou fazendo live nesse exato momento E aqui é a sua mãe O combinado sou eu que decido, porra O combinado sou eu que decido, cara O combinado sou eu que decido nessa porra Fala, papai 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 Onde é que você tá, hein, Rebeca? Rebeca, onde que você tá? Rebeca! Rebeca, eu tô apreensivo Ah! Ele, ela, conseguiu Me explica por que é que eu foi que eu desviei Não, eu... Pai, esse dia eu fico tão... Prestando atenção tão no vídeo Que eu desvio Eu desvio Não sei o que desgraça é não Foi o que? Até uns 15 dias, né? Que está acontecendo frequentemente Eu tô assistindo um vídeo E acontecer algum projeto Alguma coisa de ação E eu desviar A gente não cresce, entendeu? Você tem que ajudar os outros, mano É uma putinha, né? E sempre tem um jaca pra fuder A amizade de todo mundo, velho Ai, ai, ai Pula, caralho Pula, puta Pula, caralho Pulta de pariu Pula de pariu Que jogo é esse? Cara, eu não entendi Por que ele... Eu queria jogar esse jogo, rapaziada Como é o nome desse jogo? Ficou tão desesperado Quando ele caiu na água, velho Porque o jacaré é comer Eu acho que tem jacaré, uai Ai 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 Pula, caralho Voa, sua puta Voa, caralho Puta que pariu Puta que pariu É a primeira vez que eu vejo alguém Chamar um pictorodáctil de puta Cadê a minha munição? Eu queria jogar um joguinho hoje Que tristeza, amor Acabou, acabou munição Eu queria jogar um joguinho Eu também achei Não, não é justo Não é justo por quê? Porque eu atiro em você, não você em mim É verdade, né? Então vem cá atirar, vai Eu rio, então você tem que atirar, né? Larga essa arma A gente tem que ser justo Larga essa arma Vem atirar logo em mim, sua puta Eita porra Pronto, eu não atirei Ah Tô afim dessa mina, mano Meu mano Essa mina tem 1.2 quilômetros de profundidade É foda 4 quilômetros de largura Oxi É o que? É uma caverna? Que bosta Tu riu disso E eu rio Tu riu disso Dá munição Não tem munição? Não Pode me dar Não Tá, toma Ah, eu errei Eu errei Eu cometi um Último tiro, vai Faça valer a pena No cu Ela se acusou Não é melhor Ai, ai, ai Enfim, gamers Esse foi o vídeo Gamers não É Ai, que tristeza Que melancolia O vídeo tá chegando ao fim Eu tô ficando tristinha Mas não fique triste Que em breve teremos mais Até que eu não ri tanto, né, Rebeca? Vai me atirar Eu não vou te atirar, amor Nunca te machucaria Os memes de hoje não foram tão engraçados assim Não foram tão selecionados O cara riu de todos os memes, mano É a primeira vez que ele ri de todos os memes Que tem um monte de memes E ele fala Ah, o meme de hoje não foi tão engraçado Eu espero que você tenha gostado Um palmo no teu rabo Valeu Eu falo Um palmo no teu rabo Deixa o seu gostei Eu peguei Escrevi um calmo A cara de boca no meu palmo E lembrando que eu tenho outros dois canais Que é o Kleberiano E o Kleberiano Games E a Rebeca tem um dela também Que é o Einbeca, tá? Então se inscreve lá E também tem minha coleção de roupas Na loja O www.loja.com.br E o Kleberiano E o Kleberiano E o Rebeca Não Quais as suas últimas palavras? Ajuda Tá, parou Vou parar de gravar Parei de gravar Relaxa Mentira Na moral Eu gosto, eu gosto Mas o vídeo do Kleber é bom O vídeo do Kleber é bom Rapaziada É pênis ou não é Acabou